Música Olá amigos do site Jeffs Total, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Hoje nós vamos fazer uma cadeira, vamos modelar uma cadeira de balanço bem interessante Um modelo bastante complexo e que vai reforçar aqui algumas ideias que nós temos sobre modelagem Eu vou conversar com vocês um pouquinho antes e na sequência nós já vamos começar a modelar essa cadeira O modelo em questão, vou abrir para vocês aqui, já tem uma pasta com algumas imagens E a primeira imagem que nós temos é essa daqui A imagem da cadeira está em uma semi-perspectiva Nós temos aqui uma cadeira bastante interessante, com muitas tramas, muitas madeiras aqui E nós vamos aprender a fazer justamente este modelo Bem bacana aí para você treinar um pouco mais a sua modelagem O que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês é um assunto que eu venho tratando há bastante tempo Sobre o uso das primitivas, dos objetos primitivos que nós utilizamos para poder criar qualquer modelo no 3D Por exemplo, quando nós criamos um copo, por exemplo Nós vamos criar um modelo primitivo do copo Qual que é o modelo primitivo do copo? Ah, Daniel, é um cilindro Essa está bem fácil, né? Ou seja, através de um cilindro aqui Eu posso simplesmente converter ele, como de Table Poly E aqui, forçar aqui, aumentar um pouquinho, reduzir E nós temos aqui o formato primitivo de um copo A partir disso eu posso começar a modelar sobre ele Ah, Daniel, eu gostaria de modelar um celular Então vamos lá Qual que é o modelo primitivo do celular? É um retângulo, não é isso? Então nós criamos aqui através da ferramenta Box Criamos um retângulo aqui Temos a base primitiva de um celular E podemos começar a modelar através dessa estrutura Ok Agora, quando nós colocamos essa cadeira em questão Qual é o modelo primitivo que nós devemos modelar essa cadeira? Será que alguém saberia? O que nós percebemos aqui nessa imagem É que essa cadeira não tem exatamente uma forma primitiva Mas possui um elemento do qual nós já trabalhamos muitas vezes aqui Principalmente para quem já acompanha o canal há mais tempo sabe Que são as linhas Então vocês vão perceber aqui Que nós temos aqui algumas linhas que acompanham todo o entorno aqui do objeto Então temos essa primeira linha Vou trocar aqui de cor Temos essa segunda linha aqui Vai fazer todo esse desenho aqui em volta E a partir de agora a gente já consegue enxergar alguma coisa diferente Vocês vão perceber aí que aqui já criamos várias linhas E também haverão objetos sim primitivos Por exemplo, aqui nós também temos um box Aqui no assento Aqui nesse encosto nós também temos um box Então isso já nos dá uma noção melhor sobre modelagem Já dá um ponto de partida para nós começarmos a modelar esse objeto Como sempre eu preparei para vocês aqui uma referência Então vamos apagar esses dois modelos aqui Vou criar na minha vista front um plane Para poder receber essa referência Vou tirar aqui esses segmentos desse plane E vamos abrir aqui a nossa pastinha Eu vou deixar esses arquivos disponíveis para vocês lá no nosso site Vocês podem acessar lá e baixar os arquivos diretamente Ou caso não haja necessidade Você pode modelar diretamente de olho Mas para quem está começando aí Eu aconselho a utilizar as referências Nesse tipo de referência Eu criei ela completo Mas algumas pessoas têm dificuldades Em conseguir enxergar o modelo por completo Então você pode acessar aqui Através do arquivo de Photoshop E apagar algumas partes Por exemplo aqui nós podemos modelar somente o suporte Ou somente a base Ou somente o braço Ou somente o braço e a base Ou o braço, a base e o suporte Enfim Vocês podem separar os modelos aí Essa referência E fazer aí uma nova imagem para utilizar Ok? Então aqui O Photoshop está um pouquinho fora aqui Mas no layer aqui vocês vão ver Que é só apagar esse olhinho aqui do layer aqui Que ele vai ocultar elementos aqui do nosso desenho de referência Certo? Então voltando ao 3D Max agora Tenho aqui o 3D Max E a nossa cadeira de referência Eu quero começar modelando primeiramente Depois nós vamos voltar algumas vezes nessa referência Para poder observar o que nós podemos fazer aqui Certo? Então vamos voltar aqui na nossa referência Vamos arrastar ela para o fundo aqui do nosso grid Vamos habilitar a vista front Botão F Botão G Para ocultar esse grid Para não atrapalhar E maximizar a nossa tela Ok Agora já podemos começar Como eu falei para vocês Nós criamos aqui Umas lines Ou seja Temos umas linhas aqui definindo o nosso objeto Algumas curvas aqui não estão bem acentuadas Por exemplo Essa curva aqui Ela pode ficar mais arredondada Eu criei um desenho aqui somente Para poder ajudar vocês a ter o norte Então vamos começar aqui Eu vou escolher essa base Para a gente poder começar a modelar Então vamos lá no painel Create Shape Line E vamos criar as nossas linhas Só lembrando vocês Que para criar as linhas Nós temos as linhas de cantos rígidos E temos as linhas de curvas Que é as BZE Nós podemos clicar Puxar e arrastar lentamente aqui Para poder criar as curvas Quando eu solto Ele para de criar Aqui o desenho da curva Certo? Então voltamos aqui com F3 E vamos começar a modelar esse objeto Então o primeiro ponto Eu vou criar aqui Nesse início Vamos arrastar aqui Levemente Suavemente Mais uma vez aqui Vou arrastar novamente E vocês vão notar Que já começou a criar a linha Certo? Com o botão do meio do mouse Eu vou navegando aqui na minha cena Vamos clicar e arrastar novamente E não se preocupem Caso dê aquela impressão De que está errado Depois nós podemos voltar E consertar a linha Ela é somente uma linha base Para criar o objeto Então vamos arrastar mais uma vez E o contorno do objeto Ele começa a aparecer Temos aqui já Uma prévia E aqui Clicamos com o botão direito do mouse Para poder finalizar Essa primeira linha Ok Próxima linha a ser criada aqui Vamos criar esse suporte aqui Essa base de suporte Para isso Eu vou criar aqui O meu primeiro ponto Vamos clicar e arrastar Mais uma vez Clicamos e arrastamos E vejam aí que Aos poucos Vai se formando A nossa linha Neste ponto aqui Eu sei que Esse espiral Ele é mais arredondado E eu acabei criando ele Um pouco mais achatado Mas vocês podem corrigir isso aí Então vou corrigir aqui também Vejam que agora ele está mais arredondado Está fora aqui da nossa referência Vamos clicar aqui e arrastar Clicar e arrastar aqui E vejam que E vejam que aos poucos ele vai tomando forma Aqui podemos cancelar Para poder terminar essa modelagem E por fim Vamos fazer aqui o braço Então o braço é o mesmo exemplo Vamos clicar aqui e arrastar um pouco Em sequência aqui Mais acima E aqui nós finalizamos A criação do braço Vejam que o braço ele ficou um pouquinho fora Aqui em relação a essa linha Então agora sim nós voltamos E consertamos essas linhas Vejam aqui que eu posso utilizar A curva de Bézier Para poder trabalhar essa curva suave E aumentar aqui O tamanho dessa curva E o mesmo pode acontecer No restante do modelo Então vamos ver aí que O modelo ele já tomou uma certa forma Para poder finalizar aqui Vou consertar esse suporte O que nós chamamos de suporte aqui É cadeira Então vou criar aqui um círculo Vejam aí que Vamos criar um círculo quase que perfeito Vou posicioná-lo aqui E agora eu vou utilizar ele como referência Para poder criar essa curva aqui melhor Então Vamos criar a curva lentamente aqui Vejam que com a referência Fica muito mais fácil De criar esse formato Aqui não precisa mais Porque o espiral ele vai fechando E aqui finalizou Certo? Muito bem Voltamos a observar o objeto agora Porém na perspectiva O botão P Nós vamos ver que as linhas foram criadas Ainda faltam aquelas duas estruturas ali Aquelas duas madeirinhas ali Quadradinhas Mas ela nós podemos fazer posteriormente Certo? Próximo passo agora É habilitar essas linhas na renderização Então na aula anterior nós já vimos Que para habilitar essa linha É só vir aqui em render Enable em render Enable em viewport Então nós vamos habilitar essas linhas Já dá para visualizar aí o modelo Iniciando Certo? Próximo passo aqui É trabalhar os valores Temos o valor thickness E o valor sides Valor sides Eu vou deixar como 4 Porque eu quero esse objeto com 4 lados E vejam que esse objeto agora ele está com uma espécie de uma quina Mas eu quero ele mais rente ao piso Então nós vamos virar o ângulo dele aqui em 45 graus E agora sim Temos uma prévia do nosso objeto Vou deixar aqui em mais ou menos 4 centímetros E 4 centímetros por enquanto E depois eu posso alterar Agora vamos aqui no suporte Vou fazer o mesmo procedimento Enable em render Enable em viewport E vou colocar aqui os mesmos valores 4 centímetros 4 lados E o ângulo em 45 Ops Não 450 né 45 Agora sim E o último objeto aqui Seria o braço da cadeira Mesmo procedimento 4 centímetros 4 lados 45 no ângulo Agora observem que Esses objetos Eles não estão encostando aqui um no outro Mas eu preciso que eles encostem Então neste momento Eu vou voltar aqui a editar os meus pontos E nós temos que recordar onde os pontos estão No caso aqui eu consigo recordar Se você não conseguir visualizar esses pontos É só passar o mouse aqui Que ele já vai selecionar para você Então vou trabalhar aqui esse Esse pontinho de bezeira aqui Para poder encostar essa base aqui melhor Vejam que agora fica Mais bacana né A curva aqui fica melhor Fica mais ajustada Ao modelo E nós temos que somente encostar aqui os modelos Mais uma vez Para finalizar aqui Ok A estrutura está ok Agora vamos lá no braço O braço é o mesmo procedimento Selecionamos os vertex E posicionamos aqui mais aproximados Do nosso objeto A ideia é dar essa sensação de objeto colado Então nós vemos aqui esse exemplo Aqui em cima aparentemente já está bom Aqui eu sei que tem uma curva Vou deixar mais próximo aqui Perfeito Próximo passo Selecionamos esse objeto por completo Com a ferramenta de escala Aumentamos a escala aqui no eixo y Isso vai aumentar aqui a estrutura Também devemos aumentar a resolução dessa curva A resolução Nós lembramos aqui da aula anterior Que nós vimos a interpolação das linhas Então a interpolação nós vamos aqui no painel Painel Interpolation Valor 6 Eu vou colocar aqui em 12 Por exemplo Veja que a interpolação agora está melhor Vamos aumentar para 18 32 Então 32 nós temos uma ótima interpolação aqui Mesmo procedimento